Música Era uma vez, dois amigos que chegaram em uma cidadezinha Depois de um tempo, apareceu uma velha bruxa que disse É um riacho perto ali, que vi duas, três, três, que se chamaram, se chamavam Yari e Ariel Os amigos de quem a velha bruxa falava, chegaram e começaram a poluir toda a cidade As fadas vão conversar com Yara e Ariel sobre as poluições Um dos poluidores disse Eles foram e lá estavam pedindo seus, sentindo seus lindos cabelos, Yari e Ariel E os poluidores vindo, os poluidores cercaram Yari e Ariel E ela ficou e elas ficaram muito fracas e pediram ajuda E as fadas foram ajudar os poluidores disso E assim aconteceu, o que eles disseram E aí, os amigos foram lá para ajudar Tirar os poluidores e a velha bruxa e o novo sinal Todos ajudaram a limpar a cidade Que eles disseram E aí, os amigos foram lá para ajudar E aí, os amigos foram lá para ajudar E aí, os amigos foram lá para ajudar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL